O exército de Israel anunciou neste domingo que vai retirar todos os israelenses que vivem ao redor da faixa de Gaza nas próximas 24 horas. A decisão foi tomada depois de ter enviado dezenas de milhares de soldados para combater milicianos palestinos infiltrados. O porta-voz militar de Israel, o general Daniel Agari, afirmou que desde o início da ofensiva contra Israel lançada no sábado pelo Hamas a partir de Gaza, centenas de combatentes foram mortos e dezenas capturados. Agari ressaltou que o exército israelense recuperou o controle dos setores da fronteira da faixa de Gaza, através dos quais os combatentes se infiltraram em Israel. O general destacou o envio de dezenas de milhares de soldados nas zonas fronteiriças com a faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou para uma guerra longa e difícil contra o Hamas. O Başpino de Almeida. Obrigado por assistir.